Salve, salve família vascaína, voltando de volta aqui com o canal Vasco Top e vamos falar da grande vitória do Vascão ontem sobre a Chapecoense 2x1 aqui na Arena Condá e vamos também falar sobre um pouco do nosso garoto de ouro, o Tales Mágico que o cara é muito bom de bola, menino, que Deus abençoe sempre ele então você que está chegando agora, curte esse vídeo, se inscreve no canal ative o signinho das notificações para estar sempre recebendo nossos vídeos aqui ontem não pude gravar, porque eu estava com visita aqui em casa aí não teve condições de gravar, mas jamais deixar de fazer um pós-jogo aqui então galera, o Vasco jogou bem fechadinho no contra-ataque como o Vanderlei gosta e a equipe também gosta de jogar que o Vasco com esse elenco que tem, ele só sabe jogar quando a bola taca o adversário, quando ele tem a bola, o Vasco não joga muita coisa isso é real que dá para ver nos outros jogos aí que a gente acompanha é mais ou menos isso e gostei da entrada do Ribamar, até falei com uns amigos meus que até acertei, ia ser 2x1, ia ser gol do Tales e gol do Ribamar e poxa, pena que eu não apostei nada, que aí não ganhei nada só a sorte que ele devia ter acertado os dois gols e o placar ainda, de quem fez os gols mas o Vasco jogou muito bem, marcou muito em cima, não deixou a Chapecoense jogar apesar que ele estava com os dois desfalques importantes, que era o Gunzagueiro e o Márcio Araújo no meio de campo, que é um cérebro ali do meio de campo da Chape isso com certeza fez muita falta para eles e na lateral não senti muita falta do Pikachu, porque o Cássio fez uma partida também pelo meu visto boa, segura também e no primeiro gol ali, um lançamento ali que o Ribamar chegou na cara do gol ainda falei para o meu amigo que estava assistindo o jogo comigo, o Vasco caindo aí eu falei, não está impedido, não está impedido esse lance ele disse, acho que está sim, não está e não estava, olharam lá o VAR, coisa e tal aí ele deu aquele toquezinho, por baixo da bola, por cima do goleiro porra, baita de um golaço, nunca imaginava que o Ribamar fazia um gol desse nem eu e talvez nem você, mas tem que dar oportunidade para o rapaz também ele é um cara novo, talvez não tenha, teve oportunidades na carreira ele jogou no Botafogo, jogou lá na Arábia, jogou em outros times aí mas é um cara novo, tem que aproveitar o cara e o Wanderlei sabe muito bem fazer isso como o Wanderlei olhou, porque na copinha desse ano o que aconteceu? o Tales Magro era reserva, de vez em quando ele entrava, coisa e tal quem estava surpreendendo ali na copinha era o Thiago Reis, o Lucas Santos mais uma garotada ali do meio, do lateral bom que a gente tinha ali que chegava a final contra o São Paulo e o Wanderlei olhou ali o Tales e viu que tem um diferencial porque o Tales Magro tem um diferencial mesmo é um jogador novo, com 17 anos, mas parece que a mente dele é de 25 é um cara que dá para ver que ele sabe o que faz com a bola vai para cima, não tem medo e como aconteceu no segundo gol nós levamos aquele gol com a bobeira que para mim, eu acho que o Fernando Miguel tinha que pegar aquela bola foi meio no susto assim, mas era uma bola defensável não estou comentando aqui que ele falhou assim, 100% mas eu acho que daria para pegar e graças a Deus, em seguida o Vasco já foi lá com a jogada do Tales mágico mesmo, que ele é mágico de blue ali, foi costurando para lá quase caindo ali de esquerda, tocou bem no cantinho do goleiro foi lá na torcida, a torcida aqui de Santa Catarina que eu sou aqui de Santa Catarina foi lá na torcida, a torcida ficou mais apaixonada ainda do que já era por ele aí fizemos um jogo mais seguro depois ele fez as trocas ali no caso, ele tirou o Ribamar que provavelmente sentiu o Kami que estava muito tempo parado, sem jogar 90 minutos botou o Marrone, que perdeu um gol que pelo amor de Deus, Marrone se liga, é só de bater de primeira ali tu fazia o gol e depois ele tirou o Rossi que para mim fez uma péssima partida muito bom na marcação, mas em termos de ir para o ataque não estava 100% colocou o Cleito também que para mim não fez nada, na verdade só somou mais um em campo ali e depois ele tirou o Barcelos para colocar o Henrique que quase fez uma cagada deu uma facãozada lá no cara no lado da risca da grande área que eu pensei, meu Deus, esse juiz vai expulsar, eu pensei mas ainda bem que não expulsou mas não se faz uma falta daquela ali se não me engano foi no Everaldo o atacante da Chape ele deu uma facãozada ali que eu pensei que ia matar o jogador mas no final do jogo ali uma falta perigosa ainda bem que não deu em nada o Vasco soube administrar a partida ali e vencemos mais uma fora de casa que foi muito importante agora com 23 pontos na 12ª colocação no campeonato claro que tem mais a gente pode ser ultrapassado pelo Fortaleza e pelo Goiás mas o Goiás vai jogar com o Grêmio aqui em Porto Alegre e o Fortaleza agora não me lembro com quem não se joga São Paulo agora não estou lembrado e o resumo da partida foi essa o Vasco fez uma partida segura uma partida que eu gostei muito do Marcos Júnior Marcos Júnior para mim foi um dos melhores jogadores até que o Raul não apareceu muito na frente ontem mas o Raul também ajudou muito na marcação mas o Marcos Júnior ontem foi um cara também que está de parabéns gostei do jogo dele ele que tinha jogado mal contra o Bahia e ontem ele fez um jogo espetacular na minha opinião na minha humilde opinião beleza galera então é isso aí se inscreva no canal ative o sininho e vou mandar um salve aqui com a galera também que sempre está inscrita aqui no canal eu quero mandar um abraço para a Sara de Marabá no Pará a Lúcia de Sombral do Ceará obrigado pela força aí e o Elton de Brasília o Elton brigadão pela força aí irmão ter escrevido no grupo no meu canal e os grupos também aqui que eu participo do WhatsApp aqui o grupo o sentimento não para galera do sentimento não para obrigado aí pela força e do Vasco Imortal também o grupo Vasco Imortal obrigado aí por ter colocado aí nesse grupo aí o pessoal porra maravilhoso aí e também do gigante da colina o grupo gigante da colina no WhatsApp beleza galera vamos ficando por aqui fiquem todos com Deus aí e vamos torcer agora para domingo que vem nós ter mais uma vitória que provavelmente São Januário vai lutar que é contra o Atlético Paranaense que inclusive até acabou o jogo agora perdeu do Havaí de 1 a 0 provavelmente jogou com o time reserva que vão disputar a Copa do Brasil na quarta-feira contra o Internacional e é isso aí beleza um abraço se inscreve no canal Vasco Top não esquece e fica todos com Deus aí abraço e aí Obrigado.